Ainda no Vale do Rio Doce, um idoso de 72 anos, ele morreu depois de se envolver em um acidente. O caso foi registrado na estrada que liga a cidade de Sabinópolis ao distrito de Euchenita. Lá nas proximidades, está lá na mesma região. O Roneson Pieiro tem detalhes para a gente dessa ocorrência. Roneson 1159, ainda falo bom dia para você, meu amigo, a informação. Nico, ótimo dia para você e também uma ótima tarde para todos que nos acompanham no Balanço Geral. Esse acidente, Nico, foi registrado na última segunda-feira. A Polícia Militar de Sabinópolis foi acionada para atender toda essa ocorrência. E o trecho em que o acidente aconteceu, Nico, liga Sabinópolis ao distrito de Euchenita. Segundo informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram, já encontraram o carro capotado e a vítima identificada como Sebastião, Mesquita, filho de 72 anos, já sem vida. Ainda de acordo com informações da Polícia, Sebastião era um conhecedor da via Nico da estrada e não fazia uso de bebidas alcoólicas, mas o veículo estaria em alta velocidade. A hipótese inicial da polícia, ainda segundo essas primeiras informações, é de que Sebastião poderia ter tido mal súbito, perdendo o controle do carro, vindo a capotar. O local do resgate foi de difícil acesso e também a falta de iluminação dificultaram o resgate do corpo de Sebastião. Foi preciso quebrar o parabrisa do veículo para retirar o corpo e instá-lo, levar até a BR, onde o Rabecão já estava aguardando para levar o corpo para o IML. A Polícia, em Lico, esteve no local para realizar os trabalhos. Quem está em casa consegue acompanhar as imagens do carro já após capotar. Consegue acompanhar essas imagens. A polícia esteve no local para realizar os trabalhos e uma investigação para esclarecer as causas do acidente, o que realmente motivou todo esse acidente, se realmente o veículo está em alta velocidade, se ele ingeriu ou não ingeriu bebidas alcoólicas. Somente a perícia vai poder identificar e esclarecer as causas desse acidente. Nico, eu volto com você. Obrigado, viu, Roneson, o povo lá de Euchenita, de Sabinópolis, da região lá, deve estar chateado aí, porque o idoso deve ser conhecido por todos lá. É bom lembrar, Roneson, que ele pode ter sido acometido de um mal súbito também, na direção do veículo. Pode ter passado mal, tem algum problema de pressão, a gente não sabe, né? Pode ter se alimentado de alguma coisa que não fez mal, que não fez bem, aliás. E pode ter, aí nesse mal súbito, perdido o controle. A gente não sabe. Pode ter sido um problema também de ordem técnica, mecânica, né? Ou hidráulica no veículo. Vamos aguardar a perícia determinar isso. O fato é que a família fica entristecida, né? É com a perda de um idoso dessa forma no acidente, né? Obrigado ao nosso amigo Pedro Ávila, o Cacau, TV em Foco dos Vales, sempre com a gente ali na região de Sabinópolis, Cunhães, toda a região ali, muito bem coberta por essa equipe do nosso Cacau. Obrigado, viu, Cacau? Obrigado, Roneson. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Roneson Pinheiro.